Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a escolha de testes não paramétricos. A gente tem vários testes aí que são considerados como testes não paramétricos. E qual deles que a gente vai escolher? É isso que nós vamos conversar aqui no dia de hoje. Lembrando, para quem não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho aí para vocês receberem as notificações das próximas aulas. E dá uma olhadinha aí nos vídeos anteriores, nas playlists anteriores, que a gente tem muitos materiais legais. Iniciando aqui, veja só, para a gente saber qual teste que a gente vai utilizar, a gente tem que considerar quantos tratamentos que a gente tem, se esses tratamentos são quantitativos, se são qualitativos, como que a nossa variável resposta, se ela é quantitativa, se ela é qualitativa, se existe pareamento, ou seja, dependência, se não existe dependência. Então, nós temos aqui, para cada um desses casos, um teste que é legal de ser utilizado. Eu somarizei alguns testes aqui nessa tabela, tem alguns outros testes que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas vamos lá. Vamos imaginar que nós temos uma única amostra, ou seja, um único tratamento, falando aí de uma forma mais generalista. Em um caso como esse, a gente pode utilizar o teste T. Vamos imaginar, por exemplo, que nós temos aqui todos os alunos de uma turma aqui em muitos lados. Eu faço a média da altura desses alunos e quero comparar com a média nacional. Por exemplo, eu quero saber se os meus alunos têm uma altura maior, ou menor, ou igual à média nacional. Para eu conseguir chegar a essa conclusão, se eu considerar que a altura dos meus alunos segue a distribuição normal, eu posso utilizar o teste T. Mas se, por um acaso, esses dados não seguirem a distribuição normal, a gente pode utilizar um outro teste que a gente chama de teste Wilkerson. Tudo bem? Então, o teste Wilkerson, o teste que a gente pode utilizar em substituição do teste T, em situações onde a gente tem uma única amostra, um único tratamento, a gente quer comparar a média dessa amostra, desse tratamento, com um determinado valor. Uma outra situação é quando a gente tem duas amostras, a gente quer fazer uma comparação entre elas, ou dois tratamentos. Vamos imaginar que eu tenho duas turmas. Eu tenho uma turma aqui em Montes Claros e uma turma em Belo Horizonte. E eu quero saber se há ou não diferença estratégica entre a média das alturas dos alunos de Montes Claros com a média da altura dos alunos de Belo Horizonte. Os alunos de Montes Claros não têm nada a ver com os alunos de Belo Horizonte. Ou seja, eles são independentes. Ou seja, não são amostras pareadas. São amostras totalmente dependentes. Num caso como esse, se eu considerar que a altura segue a distribuição normal, eu posso utilizar o teste T. O teste T é para duas amostras. Eu vou saber se é uma média de um no meio. Qual o diferente da média do outro. Por outro lado, se a gente não poder afirmar que esses valores seguem a distribuição normal, ou se eu fizer um determinado teste de normalidade, eu verificar que não segue a distribuição normal, a gente falou sobre vários testes para a gente verificar essa distribuição de probabilidade lá no curso de ativo experimental. Qualquer coisa pode procurar essa playlist aí. Mas se não seguir a distribuição normal, aí a gente pode utilizar o teste Wilson-Mann-Whitney. Algumas literaturas chamam apenas de teste Man-Whitney. Tudo bem? Eu vou colocar aqui o Wilson-Mann-Whitney. Então, tem essa possibilidade. Outro caso diferente, a gente pode ter duas amostras, e essas amostras serem pareadas. Imagina, por exemplo, que eu quero contar, quero ver se o uso de um determinado medicamento está diminuindo, por exemplo, o número de carrapatos em animais. É um exemplo. Então, eu poderia ir em todos os meus animais e contar o número de carrapatos que eles tinham, depois eu vou aplicar esse medicamento, e depois eu vou contar novamente o número de carrapatos, para eu saber se houve uma diferença entre o número de carrapatos antes e depois do medicamento. Nesse caso, essas amostras são pareadas. Os valores que eu tenho depois da aplicação do nosso remédio foram colhidos nos mesmos indivíduos que foram avaliados antes de eu aplicar os remédios. Então, a gente tem aí um pareamento. Quando a gente tem amostras pareadas, nós podemos trabalhar com o teste de T pareado, se nossos valores, nosso conjunto de dados seguirem uma distribuição normal. Caso contrário, vamos utilizar o teste de Wilkerson pareado. Tudo bem? Uma observação muito legal, muito interessante, é a seguinte. Vou imaginar que eu tenho, então, duas amostras, dois tratamentos, e aí eu quero saber se a média deles são iguais, são diferentes statisticamente. Eu posso fazer uma análise de variância, indique, ok? Considerando lá o nosso teste F, e o pê-valor que nós vamos encontrar, ou seja, a conclusão que nós vamos ter, vai ser idêntia à conclusão do teste T. Ok? Então, o teste T vai nos dar o mesmo resultado do teste F na análise de variância, se eu comparar esses dois tratamentos considerando a análise de variância do DIC. Por outro lado, vou imaginar que se eu tiver aqui, fazer um teste comparando dois tratamentos em DIC, considerando cada animal como sendo um bloco, e para cada animal nós vamos ter, então, dois valores, duas observações antes e após o tratamento. Então, se eu considerar cada animal como sendo um bloco, fazer a análise de DIC, o resultado que nós vamos ter do nosso teste F, que vai falar se nossos tratamentos são iguais ou diferentes, vai nos dar a mesma conclusão, o mesmo pê-valor do teste T variado. Tudo bem? Isso é um raciocínio muito legal para o que nós vamos falar aqui embaixo. Mas veja só. Vou imaginar que nós temos mais de dois tratamentos. Eu tenho três tratamentos, quatro tratamentos, e são de amostras independentes, são de amostras não pareadas. No caso desse, eu tenho mais de dois tratamentos, mas saber se esses tratamentos são iguais ou diferentes estatisticamente, se nós fizermos a pressuposição da distribuição normal, a gente pode fazer a nova considerando o delineamento realmente casualizado, não o DIC. E aí o teste R vai falar se os nossos tratamentos são iguais ou diferentes estatisticamente. Por outro lado, se a gente não fizer essa pressuposição aqui de normalidade, a gente pode utilizar um teste que a gente chama de Clusco-Wallis. Então, o teste Clusco-Wallis é um teste substitutivo à análise de variância no DIC, que vai dizer se os nossos tratamentos são iguais ou diferentes estatisticamente. Por outro lado, se nós estamos trabalhando com duas ou mais tratamentos, e nós estamos trabalhando com amostras pareadas, aí a gente pode, então, considerar o delineamento em blocos casualizados. Como seria isso? Imagina, a gente tem o bloco 1, o bloco 1 tem uma condição legal do solo, bastante sol, bastante nutrientes, bastante água. E eu tenho, por exemplo, um bloco 2 que ficou debaixo de uma sombra, um bloco 3 que ficou em uma situação intermediária. Então, se a gente for ver, a gente tem amostras pareadas. Eu tenho meu tratamento 1 em um local bom, tem várias amostras aí nesse local bom, nesse bloco 1. Tenho vários indivíduos nesses mesmos tratamentos. A gente tem dados dele também nesse bloco intermediário, e tem dados também para cada um desses tratamentos naquele bloco, que é um bloco ruim, que ficou debaixo da sombra, por exemplo, com pouca água, com pouca luz. Então, a gente tem aí um pareamento. Então, a gente pode utilizar aqui o teste, a nova DPC, que é seguido por isso, é normal. Ao caso contrário, a gente pode fazer o teste Friedman. O teste Friedman é o substitutivo aí a análise do oriâncio que considera o DPC. Existem casos também, onde a gente tem duas ou mais tratamentos, na verdade, três ou mais tratamentos, que a gente tem dependências aí em diferentes sentidos. DQL, por exemplo, a gente tem aquela dependência no sentido das linhas, no sentido das colunas, né? A gente faz o controle local duas vezes, ok? E num caso como esse, a gente pode fazer a análise de variança em DQL, se nós tivermos uma distribuição normal, ou o teste de BN, né? Numa situação aí onde não segue distribuição normal, tudo bem? Se nossos dados chegarem em porcentagem, existem alguns testes paramétricos que a gente consegue também fazer comparações de porcentagens, né? Sem considerar aqui distribuições de probabilidades. Então, esses daqui são alguns testes que a gente pode utilizar, né? A gente viu como que seria o teste paramétrico e o seu respectivo teste não paramétrico. Existem muitas e muitas outras opções de testes não paramétricos, né? Além desses daqui. Esses daqui são só os principais que eu estou apresentando para vocês. No curso de DQL, nós falamos sobre teste de quadrado, né? Vale a pena vocês voltarem lá e dar uma olhadinha. O teste de quadrado, da forma como a qual a gente faz, ele também é um teste não paramétrico, né? Quando a gente... A gente viu lá, na última aula do curso de teste experimental, que quando nós temos um único fator qualitativo, né? Nossa variável resposta é qualitativa, a gente pode fazer um teste de abelência, né? E se nós tivermos aí dois fatores sendo estudados, né? Dois fatores qualitativos, como por exemplo, raça do animal e cor da pelagem. A gente pode fazer uma tabela de contingência, né? utilizar um teste quadrado como sendo um teste de independência, né? Quem quiser assistir essa aula anterior lá, que a gente já falou isso. Então, os testes são como podem ser considerados aí como testes não paramétricos, né? A gente já falou também sobre correlação. A correlação, então, né? Se nós tivermos uma distribuição normal bem variada, né? A gente utiliza a correlação de Pearson. A gente já aprendeu essa distribuição, essa correlação, né? Lá no curso de teste experimental. Caso contrário, né? A gente vai utilizar a correlação dos postos, né? Se não seguir a distribuição normal. A gente vai aprender isso nas aulas posteriores. Tem aqui várias figuras que a gente acha aí na internet, lá no Google Imagens, né? Que nos dá aí um direcionamento legal sobre qual teste utilizar. Esse daqui é um deles, né? Veja só, se nós tivermos a nossa variável independente, ou seja, os nossos tratamentos qualitativos, né? Não está aqui no nome, né? Então, se eles for qualitativos. E a nossa variável dependente, ou seja, a nossa variável resposta, ela for quantitativa. Então, vamos lá. Tratamentos qualitativos, variável resposta quantitativa. Se nós não tivermos nenhum apareamento, né? Se as nossas amostras, elas forem independentes, em um caso como esse, nós podemos utilizar, né? Se eu tiver apenas dois tratamentos. O teste T, né? E, ou, se seguir uma distribuição normal, o teste Malwitt. Se eu tiver mais de duas categorias, né? Ou seja, três ou mais tratamentos, aí a gente pode utilizar a NAD-Variança, considerando o DIC, né? Ou o Plus-Cowalice, né? O que a gente falou aí na cidade anterior. Por outro lado, se nós tivermos aqui, ó, categorias ligadas, né? Se a gente tiver um pareamento, né? Uma dependência entre as amostras, a gente pode utilizar um teste T pareado, se não é normal, um teste 1.000, se não seguir, né? Se nós tivermos aqui várias categorias, né? Várias medições, a gente pode fazer aqui, ó, a ANOVA considerando o DPC. Ou o substitutivo dela para o teste Pridman. Se essas avaliações, né? Dos nossos três ou quatro tratamentos, que eu fiquei várias vezes no decorrer do tempo, a gente tem uma dependência aí temporal, a gente pode utilizar também, né? Algumas metodologias aí de medidas repetidas, né? Então, aqui são algumas possibilidades. Em uma situação, né? Onde nós temos aqui tratamentos quantitativos e variável resposta também quantitativa, nós temos uma situação, né? Onde a gente não tem casualidade, né? Isso daqui é, por exemplo, imaginar que eu estou coletando várias variáveis, né? Numa comunidade de plantas, né? Nativas, por exemplo. Porque tem lá comprimento, lavoura, né? A gente não tem tratamentos estruturados. Eu vou ter comprimento, vou ter dito comprimento local, altura de plantas, número de frutos, né? Tudo isso daí de plantas, né? Que a gente controla no campo. Não existe nenhum tratamento. A gente pode aplicar com relação de Pearson, né? Se seguir disposição normal, com relação de Spirman, que a gente vai ver nas próximas aulas aí. Se não seguir disposição normal. Mas se houver, né, um tratamento estruturado, né? Eu estou trabalhando com diferentes doses de nitrogênio, diferentes doses de potássio, por exemplo, eu experimento em esquema fatorial, né? E aí, a minha variável resposta também quantitativa, a gente pode utilizar uma regressão linear, né? Ou uma regressão não linear. Essa não é a regressão simples. Se a gente tiver aí um único título de tratamento ou um único fator, né? Se for um experimento unifatorial. Da mesma forma que também existem algumas regressões não paramétricas, né? Que a gente pode utilizar também no caso de regressão, né? Onde não serve a distribuição normal. E aqui tem também algumas situações onde a gente consegue trabalhar, né? Em situações onde a gente está considerando aí, né? Muitos fatores simultaneamente, né? Se a nova multifatorial seria, né? Uma nova considerando esquema fatorial. A correlação de vias. Se a gente for considerar várias características simultaneamente, agora trabalhar com a correlação parcial, com a correlação múltipla, né? A regressão. Se nós tivermos uma única variável explicativa, a gente tem regressão simples. Se a gente tiver várias variáveis explicativas, a gente tem regressão múltipla, né? Então, aqui a gente ainda vê algumas possibilidades. Tudo bem? Mas, então, é isso, pessoal. A gente vê aqui vários testes que podem ser utilizados, né? Dependendo aí das nossas situações. Nas próximas aulas, a gente vai ver como que a gente utiliza vários desses testes. Tudo bem? Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima aula.